Oi, meu povo organizado! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Magna Organizer. E no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre guarda-roupa. Eu trouxe pra você mais uma inspiração de antes e depois de guarda-roupa pra você se inspirar e organizar o seu também. Bora lá! Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Meu nome é Bruna, eu sou Personal Organizer aqui na Irlanda e nesse canal você aprende muito sobre organização, desapego, minimalismo. Então já fica por aqui, se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Além disso, não se esquece de me seguir lá no Instagram, porque lá tem muita dica legal pra você. Um conteúdo bem diferente do que tem por aqui. Deixa o seu like, que me ajuda bastante. Confere os links que eu sempre deixo aqui abaixo. Inclusive, meu curso completo de organização, tá bom? Sem mais delongas, bora pro nosso vídeo. O vídeo de hoje, gente, é um parte 2 que vocês pediram bastante. Já tem um vídeo, parte 1, aqui no canal, onde eu mostro um antes e depois meu, que eu mesma organizei pra vocês, explico todos os detalhes e tudo mais. E vocês gostaram muito desse vídeo. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer até de outros cômodos da casa, tipo cozinha, por exemplo. Se vocês quiserem, deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? Mas eu resolvi trazer mais um guarda-roupa pra mostrar pra vocês. Dessa vez, um guarda-roupa com gavetas, um guarda-roupa de casal também, tá? Lembrando, gente, que esse é um projeto meu. Eu mesma fui lá, pessoalmente, organizar na casa da minha cliente, tá bom? E aí, eu vou olhando aqui e o Bruno vai colocar as fotos pra vocês, tá bom? Vamos começar, gente. Ó, o que acontece nesse caso, gente? Esse aqui é um guarda-roupa praticamente duplo. São dois guarda-roupas assim, tá? Que a gente considerou um só. E a cliente divide com o marido dela. E aí, ela tinha se mudado pra essa casa, comprou os guarda-roupas e tal, e me chamou pra organizar depois de um tempo. E, gente, olha só. A gente tem essa parte aqui, ó, onde tem cabideiro, tem prateleiras, né? A gente tem ali embaixo um gaveteiro que ela colocou dentro do armário. Então, essa é uma dica muito legal, tá? Quando você não tem gavetas no seu guarda-roupa, que é muito comum aqui na Europa, né? É legal você colocar um gaveteiro, se for o caso. Claro que cada caso é um caso. Dentro do guarda-roupa. Assim, você vai ter gavetas, né? Sem alterar o guarda-roupa, ainda mais pra quem mora de aluguel ou coisa assim, tá? E aí, gente, olha o caos, tá bom? A gente tem um monte de coisa montada ali em cima. A gente tem produto de beleza com roupa, com maquiagem, com um monte de coisa aqui nas prateleiras, né? Você vê que as roupas estão dobradas de uma forma que você não sabe o que é o que, não enxerga, totalmente sem categorização, né? E a parte do cabideiro também tem alguns cabides ali, um de cada tipo, né? Não tá padronizado os cabides. A gente tem ali coisas embaixo ali da parte do cabideiro, né? Que é um ponto de bagunça em muitos guarda-roupas, né? E aí, gente, eu não peguei foto de todas as gavetas, tá? Peguei só algumas, senão esse vídeo vai ficar imenso. Mas olha só, essa gaveta de roupa íntima. Tava bem amontoada. A cliente até tentou fazer a dobra. Ela fez a dobra até que bonitinha, mas não tem casinhas, né? Não tem aonde organizar ali. Então é muito difícil de manter organizado. E aí, tinha mais três gavetas ali naquela parte. E aí, a gente vai pra segunda parte do guarda-roupa, tá? Que é essa parte aqui, onde ela colocou ali as coisas do marido. Então a gente tem um cabideiro alto, mas ótimo, tá? Eles eram altos, inclusive. Então pra eles não tem problema. A gente tem aqui prateleiras. Uma prateleira bem grandona ali em cima e outras prateleiras mais pra baixo. A gente tem bastante gaveta, o que é muito bom, né? Aí a gente tem também, gente, essa parte do meio ali, ó. Que ficou um caos, né? Entre o cabideiro e as gavetas. E é aquele ponto de bagunça que eu já comentei com vocês. Aqui, gente, ela tinha colocado as coisas do marido. Ali do lado, nas prateleiras, ela colocou roupa de cama. Essas coisas, né? Toalha e tudo mais, né? E a gente tem ali as gavetas. Até que ela tentou organizar, né? As roupas do marido e tal. Mas quando a gente dobra as roupas e coloca uma em cima da outra, o que que acontece? As roupas de baixo ficam esquecidas, né, gente? Além disso, a gente não consegue aproveitar totalmente a gaveta, né? Ainda mais nesse caso aqui, que tinha muita roupa dry fit, né? Que é roupa de academia, como vocês podem ver. É muito molinha, gente. Se você dobra dessa forma, logo ela se bagunça, infelizmente, né? Aí tem aquelas gavetas laterais ali, que tava bastante coisa bagunçada, assim, misturada, né? Essa gaveta, por exemplo, tinha coisa pra andar de moto, né? A gaveta de baixo tinha famigerada, bolinha de meia. Gente, bolinha de meia estraga a tua meia, tá? Vai por mim. E ocupa muito mais espaço do que fazer uma dobra simples pra meia, tá? Então aqui eu tinha as meias. E aí, gente, tinha algumas gavetas até vazias, porque a cliente realmente não tinha a ideia de como organizar e distribuir. E antes da gente ir pro depois pra você ver o resultado dessa organização, eu quero te convidar a conhecer o meu curso Método Casa Magna. Se você quer aprender como organizar a sua casa do zero, retornar o controle do seu lar e tornar a sua casa mais prática e funcional, de forma que a bagunça não volte, você precisa conhecer o meu curso completo de organização, o Método Casa Magna. Nesse curso, você vai aprender comigo em detalhes como organizar a sua cozinha, seu guarda-roupa, banheiro, lavanderia, rouparia, sala, escritório e quartinho da bagunça. Sim, todos esses cômodos você vai aprender como organizar do zero no Método Casa Magna. Um passo a passo descomplicado, onde eu vou te ensinar técnicas de organização, o passo a passo pra você organizar do zero até o final a sua casa inteira. A gente vai falar muito sobre organizadores, sobre as dobras também, você vai aprender várias dobras pro seu guarda-roupa e tudo o que você precisa pra finalmente ter a sua casa mais prática e funcional em 70 aulas super didáticas, tá? As aulas são, assim, videoaulas onde eu dou exemplos, onde eu mostro organizadores, onde eu mostro as coisas na prática pra você, mostro exemplos de organizações minhas também. E essas aulas estão divididas em 8 módulos. Ai, Bru, mas eu não tenho tempo, minha vida é corrida. Calma que você vai ter 2 anos de acesso ao curso completo, podendo começar agora e assistir quantas vezes você quiser as aulas no conforto do seu lar, porque o curso é 100% online. Durante esses 2 anos, repetir, assistir novamente, não tem problema nenhum. E além desse curso super completo, você ainda vai levar pra casa 4 bônus especiais, que eu preparei pra você totalmente de graça, pra te ajudar ainda mais a facilitar a sua rotina doméstica. Pra você saber mais sobre esse curso, todos os detalhes, quais são as aulas, os módulos, ver o tour pelo curso e ainda saber quais são esses 4 bônus especiais que eu preparei pra você e garantir a sua vaga e se tornar minha aluna no método Casa Magna, clica no link que eu deixei aqui na descrição. Eu tenho certeza que você vai amar esse curso e eu tô te esperando por lá. E aí, vamos pro nosso depois, pra eu dar dicas pra vocês, tá? Gente, olha esse depois dessa parte. Maravilhoso, né? No fim desse vídeo, o Bruno vai colocar um vídeo do antes e depois do guarda-roupa completo, então você precisa ficar até o final pra você não perder, tá bom? Primeiro, eu troquei as coisas de lugar. Então, vocês lembram que a primeira parte era as coisas dela e a segunda parte as coisas dele? Eu mudei, por quê? Ela tem muito mais coisas do que ele. Então, essa segunda parte do armário, ela é mais ampla, tem mais gavetas e tudo mais. Então, eu fiz essa troca, tá? Então, primeira coisa, cabides ali, todos padronizados. Eu usei o cabide de veludo preto, que eu gosto muito, tá? Aquele meio ali, gente, que era uma bagunça. Olha como ficou organizado. Eu organizei ali as maquiagens, os cosméticos dela. Vocês estão vendo, gente, como ficou prático? Eu coloquei as cestinhas organizadoras com os cosméticos, tudo organizado por categorias, né? As maquiagens também, com organizador específico pra maquiagens. Gente, tudo concentrado ali naquele local, né? Muito mais fácil dela manter organizado. As prateleiras ali do lado, eu usei pra colocar essas malhas bem grossinhas, sabe? Então, jumpers, malhas, suéteres. E são peças, normalmente, que eu prefiro colocar na prateleira, porque são peças volumosas demais pra gaveta. E algumas deformam se colocar do jeito errado no cabide, ou ocupam muito espaço no cabideiro. Então, eu gosto muito de organizar esse tipo de peça em prateleiras, tá? E aí, a gente tem as gavetas ali. Vamos ver os detalhes, gente? Primeiro, essa primeira gaveta maravilhosa de acessórios, tá? A cliente já tinha esses organizadores, e aí, a gente organizou todos os acessórios dela. Gente, olha que praticidade você encontrar qualquer coisa que você precisa aqui, sem ter aquele monte de caixinhas, né? Que atrapalha bastante na hora de você encontrar um acessório. Então, assim, eu gostei muito dessa gaveta. Ficou bem prática. Coloquei as coisas dela, do marido também. Tem óculos escuros, tem bijuterias, tem de tudo aqui, né? Mas de uma forma bem organizadinha, né? Aí, a gente vai pra segunda gaveta, que, gente, olha que gaveta de respeito, tá? De lingerie, gente. Ó, organizei ali os sutiãs com bojo, tudo bonitinho nas coméias organizadoras. Sutiãs sem bojo, calcinhas e meias. Então, assim, tá muito organizado. E vocês acreditam que isso aqui tava tudo ali na outra parte do armário? Vocês lembram que tinha uma parte ali no meio que tava bem bagunçada? Tinha bastante coisa enfiada ali, né? Em alguns organizadores que ela improvisou. E também na gaveta. Então, dessa forma aqui, fica muito melhor, gente. Mais visível, mais prático. As coméias organizadoras também facilitam muito, tá? Inclusive, eu sempre deixo sugestões de organizadores pra vocês lá na Amazon. O link tá aqui na descrição. Se você quiser dar uma olhadinha lá, tem algumas coméias também. Então, assim, gente. Eu gosto muito dessa disposição de gaveta de roupa íntima. Porque, assim, gente. Muito fácil de manter no dia a dia, tá? Não tem erro. Então, maravilhosa. A próxima gaveta é uma gaveta de pijamas. Vocês percebem, gente, que eu coloco as gavetas que a cliente usa mais, né? As coisas que a cliente usa mais sempre nas gavetas de cima. Isso é muito importante, tá? Fica muito mais prático. Aqui, gente, o que eu fiz? Eu usei coméias organizadoras para os pijamas molinhos. Então, se você tem pijamas de cetim, camisolas, eu super recomendo que você use as coméias organizadoras. Porque vai ficar organizado, não vai desmanchar. Porque, normalmente, esses tecidos muito molinhos, a dobra, né? Dá pra você fazer uma dobra que não desmancha, mas vai te dar mais trabalho. Então, dessa forma aqui, não tem erro, tá? Coloquei ali também os pijamas de inverno, todos já em conjuntinhos. Então, fica muito mais prático, tá? E na última gaveta, os acessórios de inverno. Gente, olha que praticidade. Tem todos aqui os cachecóis, né? Luva, touca. Pra quem não sabe, eu moro aqui na Irlanda, essa cliente também, né? Claro. E aqui é frio. Então, a gente precisa de um espacinho aí pra organizar esse tipo de coisa. Que, normalmente, fica ocupando um espação no guarda-roupa ou em algum lugar que acaba virando bagunça. Porque são itens volumosos. E, dessa forma, tá super organizado, né? E, gente, algumas outras gavetas, tá? Também não vou conseguir mostrar tudo que é enorme esse projeto. Mas, algumas outras gavetas ali, daquela parte menor, né? Das gavetas menores, que eu quero dar destaque, é essa daqui. Que é uma gaveta de calça jeans e com cintos ali do lado, tá? Nesse caso, eu organizei dessa forma. Porque é que a cliente tinha espaço e facilita muito a vida dela. Já que ela vai usar calça e o cinto já tá junto. Então, eu organizei os cintos na colmeira organizadora. Ficou super organizado, prático, tá? E uma outra gaveta também é essa com calças sociais. Então, se você tem essas calças bem molinhas, não tem espaço no cabideiro, tá? Porque, normalmente, eu indico que você coloque no cabide esse tipo de calça. Pra evitar que amasse e tudo mais. Mas, se você não tem espaço no cabideiro, você pode colocar na colmeira organizadora também. Essa é uma colmeira organizadora maior, né? O tamanho de 30cm de largura. E fica super organizado. Então, eu gosto bastante. Porque também é uma peça molinha. Se você não colocar limite ali, fica difícil de manter a dobra, né? E aqui, uma outra gaveta que eu fiz, gente, só com coisa de praia, tá? Os biquínis estão todos organizadinhos num saquinho. O saquinho precisa ter um furinho pra respirar, porque é uma peça de roupa, né? Se você... No caso aqui, a cliente já tinha esses saquinhos, né? A gente aproveitou. Mas, se você quiser comprar saquinhos de organza, que são esses saquinhos aqui, também ajuda super. Fica super bonito, prático pra você já colocar na mala de viagem e usar, tá? Não tem segredo. E antes de eu mostrar a segunda parte desse antes e depois, eu vou te convidar a se inscrever no canal pra você não perder nada por aqui, tá? Não se esquece de assistir os vídeos, fazer aquele Magnaflix pra você pegar todas as dicas que já foram por aqui, porque tem muito vídeo legal, tá bom? Aproveita e deixa seu like, que me ajuda bastante. Não se esquece de se inscrever, hein? Gente, a segunda parte do guarda-roupa, como eu disse pra vocês, eu deixei pro marido, né? E olha só como ficou. Gente, outra coisa, né? Primeiro, lá em cima, saiu aquela bagunçona, tá? Teve desapego, gente. Teve bastante desapego nesses guarda-roupas, tá? E eu coloquei ali os capacetes de moto do meu cliente, porque ele é uma pessoa que gosta muito de moto, como esporte e tudo. E ele queria... Eu percebi, conversando com ele, né? Que ele gosta muito dos capacetes, ele queria que fosse uma coisa que ele enxergasse, que ele visse, mesmo que ele não usa todo dia, né? E aí eu coloquei os capacetes ali em cima, tá? Pra ser uma coisa, além de uma coisa prática, né? E organizada, uma coisa decorativa também, né? Por que não? Quando eu organizo a casa dos meus clientes, eu sempre pergunto, né? O que eles gostariam, o que eles teriam um desejo de ter, sabe? Na organização, além da organização em si, né? Então, e eu sempre pergunto pros maridos se eles não forem participar da organização, né? Se eles têm algum pedido especial. Então, isso é bem legal. E ele ficou bem feliz, assim, de ver, sabe? Essa parte com os capacetes, foi bem bacana. Aí eu organizei ali também as roupas dele com o cabide de veludo, divisórias de cabideiro que ajudam bastante na hora de manter organizado. A gente tem ali as prateleiras, que lembra que era aquele caos, gente? Pois é. Tá organizado, as roupas do marido ali, né? Nas prateleiras também são aquelas coisas mais grossas, né? Aquelas roupas que é lã, é tricô, essas coisas assim, sabe? Então, eu organizei também uma parte ali de óculos, né? Tem um organizadorzinho ali que eles já tinham e eu reaproveitei. Uma cestinha para os cosméticos dele também, tá? Isso evita que fique sambando ali pela prateleira. Então, você ter um organizadorzinho ali pra você concentrar essas coisas ajuda bastante a manter organizado, tá? A gente tem ali embaixo, ó, roupa de cama, toalha, essas coisas que estavam montuadas lá em cima. Então, eu coloquei ali embaixo de uma forma bem organizada, tá? E as gavetas, né, gente? Ó, gaveta de roupa íntima, bem organizadinha, tá? Ainda sobrou um espaço pra colocar ali os bonés do cliente organizados. Depois, a gente tem uma gaveta de camisetas, tá? Nesse caso aqui, eu usei duas formas de organizar. Lá no cantinho, a gente tem uma colmeia organizadora com as camisetas dry fit. Lembra que eu falei que bagunça é muito fácil? Organizadas em formato arquivo. E aqui, nessas duas outras fileiras mais perto aqui da câmera, a gente tem o formato cascata, né? Que eu organizei por quê? Porque se eu organizasse em formato arquivo, ia sobrar muito espaço ali da gaveta e não tinha necessidade, nesse caso, da gente economizar espaço. E eu acho essa uma forma de o cliente enxergar com mais facilidade o que ele precisa pegar e tudo mais. Então, eu organizei desse jeito, ficou super prático, tá? E essa é uma dica legal também, se você tem uma gaveta baixa. Se você tiver uma gaveta baixa e não der pra você organizar em formato arquivo, ficar pegando na gaveta, você pode organizar desse jeito, em formato cascata, que vai te ajudar bastante, tá? E agora, o Bruno vai soltar aí pra vocês o vídeo de antes e depois. E agora, o Bruno vai soltar aí pra vocês. E agora, o Bruno vai soltar aí pra vocês. E agora, o Bruno vai soltar aí pra vocês. E aí, gostou dessa transformação? Deu até vontade de organizar seu guarda-roupa também, né? Não se esquece de conferir o link do meu curso, que eu sempre deixo aqui embaixo pra você, tá bom? Ó, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!